Menino nerd sempre foi um garoto sonhador E o sonho dele era ganhar uma bicicletona nervosa Ai ai, um dia eu vou ter uma bike igual a essa E ai, ele ganhou Toma! Aê, pô, aê pô, na moral pô Finalmente você tomou vergonha na cara e me deu uma bike Porém, como nerd era idiota A vó dele baixou a regra Vamos lá, nunca, você me entendeu? Nunca, saia da frente de casa E nunca, jamais, em hipótese alguma Empreste sua bicicleta pra ninguém Você é idiota, vão te roubar Entendeu? Tá bom, vó, valeu E é aqui que começa a nossa história O nerd tava andando em círculos na frente da sua casa Quando Embaçado e Marivalda chegaram Salve, salve, nerdão Lançou logo a da magrela Aí sim, nerdão, tô feitando Ah, tá ligado, né? Minha vó que deu Ué, mas por que ele tá andando só em círculo, igual idiota? Ah, porque a velha não deixou sair daqui da frente, né? Ah, que a vovó não deixa R-S, 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 R-S Para ser uma criancinha R-S, R-S Tem que ficar da mentira com o pai que eu não deixo lá Eu não sou criança nada Eu só moro com minha vó e eu respeito ela, valeu? Ah, vai, nerd, para de coaxar, vai Deixa eu dar uma olhada nessa parte aqui, valeu? Ah, deixa ela na mão de quem mais, já que você não sabe não, idiota Mas não vai longe não, hein? Relaxa Ô, 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 au Cuidado aí, para você não cair, arranha a bike do menino, hein? É isso mesmo Relaxa Não é para ficar fazendo manobras com a minha bicicleta não, viu? Ô, embaçado Embaçado? Embaçado, minha bike, embaçado Ô, nerd, quem tem que fazer entrar na bicicleta? Tá bom, vó, tô indo Ué, mas você não tem bicicleta, como é que você vai entrar? Ah, relaxa, minha vó é mó velha surda, idiota Vai ser suave para enganar ela Ah, se é assim, então diz para ver a surda, idiota, que eu mandei um abraço Só eu posso falar assim dela, tá? Ah, então desculpa Ué, não é o embaçado ali? É ele mesmo, João, olha o tamanho da língua para fora Meu Deus do céu Ele explica, é O que vocês estão rindo aí, ô, bota de idiota? Nada Nada, pô Tudo Qual foi o bocado das laças? Quer sair na mão? Bora, 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 vacilão Mais tarde, ô, língua presa Segura a emoção aí, mas agorão E essa bike aí, doido? Sacou da onde? Logo peguei o emprestado do nerdão, idiota, RS, RS Ele se caminhando em círculo na frente de casa Porque a vó dele não deixa ele sair, tá ligado? RS, 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 RS Ai, meu Deus, aí, agora, agora, agora NERDE, NERDE, NERDE Oi, bó Cadê sua bicicleta, menino? A bicicleta? A bicicleta tá aqui, ó, embaixo desse pano, aqui, ó Tá vendo, não? E por que que tem um pano nela? Ah, o pano? O pano é pra... pra... É pra não pegar poeira, né? Cê sabe que eu sou alérgico e paga Ah, bó, menino Eu vou dormir, e aí que você que perca essa bicicleta, viu? Hummm Tá bom Tá bom Ah, não, com minha mãe, não Eu tenho que pegar minha bicicleta que eu vou dar agora Ai, ai, que dia lindo Ô, meu querido Ô, Nertão, ô, ô Nertão Cê vai aonde assim que eu tô tão pressa? Ah, 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 ah É o quê? Ah, 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 ah Não, não tô entendendo, fala alto Ah, 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 ah Ah, tá bom, só que o pessoal grita Oxe, vamos lá atrás dele, vai É aqui que dá grau, comédia Vê se aprende, é, ah, hein? Eu acho que não consigo não, pô, pra cá, ó, 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 23kg de corrente, pô. Vai, vai, vai lá, vai lá. Vem ir aí. Não dá, parceiro. Vem ver. Vem cá, vem, vem. Vem cá, vem. Vem cá, 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 vem cá. Não consegue nem subir uma bicicleta. Não consegue nem subir uma bicicleta. Que corrente que não ia passar mal, menor. Vocês não estão entendendo aquele espique menor. Ô, nós da grau, até na areia da paz. Bu, 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 raspou, voltou. Você tá é maluco, porra, aquele espique, menor. Cala a boca, ô, carioca comédia. Quero ver você meter um grau, João. Porra, eu vou, ó. Então vem. Batiu. Porra, aquele espique, menor. Espique, menor. Vem com o negócio, pô. Não é que ele foi mesmo? Ô, ô, tá se mostrando demais já, bora. Vai daí. Só tá falando isso aí porque não conseguiu nem subir a bicicleta. E aí, irmãozinha, qual foi? Você nem tentou empinar, quero ver você empinando nessa porra. E aí, vai arregaçar. Porra, desafiou aí, irmãozinha. É? Vai lá, irmãozinha. Demorou, então. Ô, rapaziada, eu não consigo nem segurar o guidão aqui, meu. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Onde será que esse embaçado foi, meu? Eu não sei. Será que ele levou a bicicleta pra algum lugar e roubaram ele? Ah, não, minha bicicleta foi roubada. Não sei. E será que ele usou sua bicicleta pra roubar alguém? Ah, não, agora minha bicicleta é procurada. Ai, meu Deus. Tudo bem aí? Então, não sei. Pode ser e pode não ser. Mas eu acho que é. Ah, mano. Minha avó vai me jogar no lixo se ela descobrir que eu perdi essa barra. Ela passou três meses de pensão pra pagar essa bicicleta, mano. Ela foi perto no primeiro dia, Marivalda. Por algum acaso, a sua bicicleta tem duas rodas, um guidão e um retrovisor? É, ela mesmo. Olha ali. Não, sua besta olhada. Minha bicicleta não é essa daí, não. Minha bicicleta é amarela e preta, meu. Puxa, é aquela ali? Eu tenho. Toma. Meu Deus, é ela mesmo? É ela. Ah, não vou não, uma preguiça. Nossa, mas esse embaçado é um arrombadão mesmo, hein, meu. Nossa, que moleque arrombado. Largou minha bicicleta aqui no meio da rua, meu. Qualquer um poderia ter vindo aqui pegando minha bike, meu. Saindo com ela, pilotando. Olha isso, meu. Ah, para, mano. Ó, eu quero ver você falar isso na cara dele. Vou falar. Eu quero ver. Eu vou falar. Eu quero ver. Vou falar. Eu quero ver. Você vai ver. Eu quero ver. Falou, seus comédias. Deixa eu ir lá devolver a bike do nerd, que ele já deve estar infartando de ódio. RS, RS. Quando você vê aquele idiota, dá logo um tapa na cabeça dele para mim. Dá dois, pô. Eu vou dar três, John. RS, RS, só de faca. Porra. Se vocês quiserem, eu exploro aquela cara. Não me saiba. Nossa, nerd. Se eu fosse você, eu pegava embaçado, eu dava tanta carada na mão dele, assim, ó. É isso mesmo. Eu vou meter a minha cara na mão dele. Você vai ver. Cheguei, família. Ué? Caralho, nerdão. Você tá o praco, hein? Eu aceitando mesmo, cachorro. Tem cinco minutos que eu saí da sua bicicleta e voltei. Você já lançou outra? Você é louca, hein? Não, não, ele não comprou, não. Ele pegou no chão ali da rua. Ih, aí é B.O., hein? Se essa bicicleta aí é a minha, de quem é essa aqui? Ó, não sei não, hein? Mas eu acho melhor a gente voltar lá onde a gente tava e devolver. E devolver? Ó, vocês tão chapando. Vamos lá da inteligência. Bora ficar com as tuas bikes? Aí nós já logo lançamos o comércio de alugar umas bicicletas, cachorro. E nós logo levantamos a moeda, ó. Tem que ser esperto. O quê? Empreendedor, né, João? Tá ligado? L.F. Você? Eu mesmo. Tá, tá. Vamos todo mundo lá no lugar deixar a bicicleta de volta lá. Vamos lá? Vamos. Ah, vamos? Mas, Viana, nerdão. Como é que você se sente? Tipo, você não roubou a bicicleta. Ah, eu não roubei, tá? Eu só peguei sem pedir permissão. Traduzindo, roubou. É, roubou? Eu não roubei. Tomara que ninguém tenha percebido que você pegou a bicicleta, hein? É, tomara. Porra, cadê minha bicicleta, porra? Saí três minutos pra mijar, porra. Como é que pode? Eu volto juntar minha bicicleta aqui, porra. Nossa, eu acho que descobriram que eu peguei a bicicleta, hein? Ah, sério, fio. Acha? Eu acho. Eu tenho certeza. Tô cheio de ódio, porra. Na moral, porra. O bagulho vai ficar de verdade, porra. Como é que pode, porra, roubar minha bike assim, porra? Embaçado. Que foi? Você não quer entregar minha bicicleta lá pro Mano Grandão, não? Você é todo? Você tá ficando maluco, nerdão? Assume seu P.O. aí, entendeu? Sem nada a ver. Não fui eu que peguei a bike do maluco e saí pedalando ali igual a louca aí, não. Eu também não. Eu também não. Até porque eu fui empurrando, né? Ah, ainda pra corra, tu é idiota. Bando de vagabundo. E você, Marivalda? Você não quer ir lá entregar a bike pro Mano Grandão, não? Tá, vou te ajudar aí. Quando eu achar quem foi, porra, eu vou sentar-lhe a muquetada, porra, bem no meio da cara, porra. Valeu? Não, acho melhor não. Toma aqui, ó, bikezinho. Toma, foi você que pegou mesmo. Porra, viu, porra? É, se for ele nem te quebra, porra. Vou piadista ele. É, mas eu acho melhor você ir lá, tá? Eu também acho melhor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, porra, que porra é essa em cima de você aí, porra? E minha bike é a porra? É, opa, Mano Grandão, suave. É só bicicleta assim, mas eu posso explicar, tá? Explicar uma porra, porra. Mete o pé daqui, porra. Vai, porra, vai. Ah, porra, como é que pode, porra, roubar minha bike? Tinha que bater mais em uma porra dessa, porra. É, e aí, rapaziada, devolvi a bicicleta lá, tá? Devolvi a bicicleta e ganhei um sabote. Você viu a cara dele quando o Mano Grandão sentou a burrura dele? Esse nerd, meu, só se lave. Não montou o pau no olho e caiu no chão, hein? O melhor que ele caiu no chão, parece uma estátua. Esse aí, esse, mas também, nerd, você é mó porra, hein? Pelo amor de Deus, nerd, você é muito burro, hein? É burro, burro. Agora foi lá, né? Pega, peça, 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 peça. É a cara de 50, que é verdade. Pelo amor de Deus, eu não quero ter um filho da nerd, eu tenho de outra deficiência. Você é um animal, é muito... É só um idiota, jogador, é só um idiota. Eu não sei como é que eu fico amando com você. E não tem como, né? Eu tô entendendo que nada a partir de hoje, a gente não vai poder ficar o meu amigo aqui, porque eu não aguento mais nada, vai morrer, vai fugir, vai dar que diga outra coisa, é muito burro esse nerd, meu deus, nerd, tá tudo bem? Oi, que que é assim não, pô, você é feio, não tem mais cura, poxa, não chora não, oh meu deus, que judiação, ai meu deus, oh! Oh nerdão, que isso já, você tá mó tristão, cabisbaixo, você não é assim, não tô te entendendo, eu não tô entendendo porque você tá assim, a gente nem falou nada demais, oh meu deus, oh, faz o seguinte, pega a sua bike e vai lá dar um rolê, fechou? Hoje você pode, foda-se sua avó, valeu? É isso mesmo, foda-se a minha avó, eu vou andar com a minha bicicleta agora, peraí, deixa eu só pegar minha bicicleta aqui, falou bem, idiota, nada! A gente vai te ensinar uma tática aqui, vai um pouquinho mais rápido, isso, isso, mas pode confiar que a gente jamais vai querer te machucar, tá bom? É, que bom, que bom, vocês são meus amigos de verdade, não é isso, é isso aí, nerd, vamos lá, vai, tem um negócio, tudo fazer o que? É, dá um negócio aqui, por aí, vai, tá bom então, vamos lá, confia, tá, um, dois, trein e vai! E foi assim Que o nerdão idiota Se quebrou todo Moral da história Nunca empreste a sua bicicleta Valeu? Valeu Oxe Que que você tá fazendo aí vagabundo? Tá moscando é? Me olha não rapá Que é polícia Penta não hein Bagulho que calou pra você Aí zero minha Chega aí Chega aí Chega que foi o zero sete O vagabundo encarando nós aí rapá Vai deixar? Que que o vagabundo tá olhando pra nós aí rapá E o like? Já deixou o like no vídeo rapá? É rapá Deixa o like Moscando Penta não hein Oxe rapá Ó o outro aí ó Oxe Que que vocês tão fazendo? Oxe Que que vocês tão olhando pra gente? Ai zero minha aí zero minha Leva a senhora aí zero minha A senhora Ligeiro Mete o ferro Ligeiro Sem rolação Zero meia e zero sete Eram os polícia mais brabo do DP Eles botavam vagabundo tudo pra chorar É isso aí rapá Nós pega vagabundo sem ideia Bota tudo na prisão Todo dia eles faziam uma ronda juntos E prendiam vagabundo pra caralho É isso aí rapá A cadeia tá igual coração de mãe Sempre cabe mais um vagabundo Porém Nesse dia em específico Zero meia e zero sete Se depararam com um crime Um tanto quanto Peculiar Bom senhora Pode ir relatando aí O que que aconteceu Mas quem foi zero sete Oh dei um tiro pra mim soltar aqui zero meia Porra fiquei embolado nessas cacete de fita meu Porra zero sete Não era mais fácil você sacar da faca rapá Burro Porra de faca zero meia Bagulho é tiro rapá Cê acha que eu fiquei ano treinando na academia de tiro lá pra eu usar uma faca Ô companheiro Fala meu chegado Imagina quando nós tiver nossa própria arma e poder descer tiro vagabundo Porque nós vai ser polícia rapá É isso mesmo rapá Vagabundo vai tremer na base quando vê nós É mas pra isso Vagabundo vai ter que tremer pelo nosso codinômio policial que vai ser muito foda Pode ir pra aí Vou pensar Vou pensar A partir de agora eu quero ser chamado de zero meia Boa zero meia E eu A partir de hoje eu quero ser chamado de zero sete Mas pera aí Por que zero meia e zero sete Sei lá zero meia Ninguém vai questionar nós não Nós é polícia rapá Ainda não somos zero sete Mas vamos ser caralho A arma serve pra auxiliar no nosso trabalho ou pra ficar de enfeitinho zero meia Pra auxiliar zero sete né É mas não precisava né Sabe o que que é isso? O que? Burrice Seu emocionado Seu emocionado é você rapá Que fica gastando bala a toa aí Outro dia mesmo deu dois tiros pra cima Pra se mostrar pras novas que tava passando na rua rapá Cê acha que eu não lembro? Eu lembro zero meia Fala baixo rapá A vítima aqui ó Puxa Ah agora cê fica falando ó a vítima né Ó a vítima Não tinha esse papo de ó a vítima semana passada não né zero meia Seu emocionado Fica gastando as bala a toa aí Sabe que não tem bala na delegacia Um bala por polícia E você fica gastando a toa aí Seu trouxão E aí acabar as bala Nós vai ter que fazer o que zero meia? Vai ter que usar uma frosa zero meia? Nós vai subir o morro lá Vagabundo com a K47 Nós com a frosa zero meia Quem você acha que ganha rapá? Depende zero sete A gente vai tá motivado? Mano é motivado zero meia Vagabundo vai sentar um pipoco na gente rapá Ei seus polícia Fala aí senhora Qual foi? Senhora não Senhora tá no céu Tá bom então senhora Qual é seu nome então senhora? Meu nome é Marivalda Prefiro chamar de senhora senhora E você zero meia Eu também zero sete É isso aí senhora Agora pode descrever como é que aconteceu a situação aí pra nós senhora Então eu tô mandando na rua tranquilamente Feliz, sorridente Vendo os passarinhos voar Quando de repente vem um homem Com um saco preto na cabeça A mochila embaixo do saco Pera aí senhora Como é que você sabe que tinha uma mochila embaixo do saco preto? É um saco preto Podia ter qualquer coisa embaixo rapá Ah eu consegui ver pelo formato do saco Forma do saco Forma do saco Me dá um saco preto aí zero meia Forma do saco Forma do saco Forma do saco Como é que abre esse saco? Forma do saco Fala aí quantos dedos tem aqui embaixo carai Sei lá Três? Três o que rapá? Tem um Forma do saco Forma do saco Passando informação errada pra polícia aí rapá Cê sabe a consequência que isso pode encarretar pra você rapá Moscano? Forma do saco Forma do saco As ideias zero meia Tá de tiração com a nossa cara zero sete Forma do saco Forma do saco é o caralho rapá Forma do saco Forma do saco Gente o que importa se ele tá ou não tá com a mochila embaixo do saco preto O que importa é que ele me roubou Importa em tudo senhora Você nunca sabe o que vai fazer você prender um vagabundo É isso mesmo zero meia Por isso senhora é imprescindível que você nos passe todos os detalhes do acontecimento aí rapá Então seu guardião tava andando assim tranquilamente até que chegou um homem e falou Põe vagabunda passa essa bolsa Aí eu fiquei chocada Ah você ficou chocada né É ele levou minha bolsa que tava na minha carteira Meu batom O meu carro de brinquedo que tava dentro da bolsa Levou minha chave de casa Minha chave do carro Mas e aí foi bom? Foi ah Eu tive uma brincadeira Ele também levou a chave do escritório A chave de casa Como é que eu vou entrar em casa? Eu vou pular o muro pra entrar em casa? Ele levou também a chave do restaurante A chave da bicicleta Ele levou a chave da chave Não é mais fácil falar que ele levou tudo rapá? Vai ficar de enrolação aí é? Mas ele não levou tudo Deixou meu chaveiro Mas você não falou que ele levou sua chave toda aí rapá? Tá mentindo pra nós agora? Tá dando dois papo? A chave sim O chaveiro não Calma 07 Tá suave Que mané suave 06 Vem falar pra mim que é o formado saco Formado saco Com essa informação aí que ela passou pra gente Vagabundo pode ser literalmente qualquer pessoa Inclusive aquele cara ali Oxi Eu? Eu não fiz nada pô Você tava passando aqui só Vai vagabundo mete o pé rapá Oxi Senhora Pode ficar tranquila que vamos achar esse vagabundo pra você Vamos lá 06 Vamos lá 07 Ô vagabundo Tira as correntes da frente aí rapá Não dá pra ver o papel aí? Mas aí não dá pra ver minhas correntes Ligeiro rapá Vai tira lá Moscana Oxi Vai Ae senhora Pegamos esses elementos vagabundos suspeitos andando pela região aqui pra senhora dar uma reconhecida Aí ó Foi alguém que te meteu o roubo E aí? Olha lá ó E aí? Tá bom Vamos ver esses vagabundos aí Vai Vagabundo número 1 Se aproxime E fala a frase Vai vagabunda Passa essa bolsa Vai vagabunda Passa essa bolsa Fala direito pô Fala que nem homem Você quer que eu entrei e te dê um mata leão pra você começar a falar Tô falando parça Tá moscando? Ah Então é com essa voz de mocinha que você fala quando vai fazer seus roubos Não E você fala como rapá? Não falo Eu não sou ladrão Oxi Só pegar um corrente nos otários aí na rua Os caras tão moscando e eu Já meto ele o furto E aí senhora Foi ele? Como é que é? Não Acho que não Porque eu nem tinha corrente ali na bolsa Pra que que ele ia me roubar? Ô Eu já falei que eu não roubo já Eu só adquiro Tá ligado? Vagabundo número 2 Se aproxime e fale a frase Vai vagabunda Passa essa bolsa Vai vagabunda Passa essa bolsa É sério vagabundo Vai fingir que tem a língua presa agora Caralho Tá achando que nós é idiota? Ô senhor Não é fingimento não senhor Eu até gostaria que fosse Tá ligado? Mas não é não senhor De verdade mesmo Eu vi um sofrer com isso há anos Todo mundo me zoando Porque eu tenho a língua presa Assim Eu não vou lá Fico tristão Tá ligado? Eu falo errado Não é porque Parque eu sou burro Esse bagulho aí Falo errado Porque é a dificuldade Que nós enfrentamos Do problema aí Sabe senhor? Fico até emocionado Quando eu falo Desse bagulho Dá um som aqui Com meu cv Moço do frimento Tá ligado? Te convenceu 06 Porra nenhuma 07 Ah jo Vai pra bosta Vocês dois Eu nem roubo Falando assim Ah é? E você rouba como então Vagabundo número 2 Vai vacilona Passa a boca Ô pera aí Ô não Eu não falaria nada não Vocês são chapando Cê é louco Cês querem me incriminar né Ah já peguei o joguinho de vocês Já entendi já É isso que vocês querem Show a cara daquele vagabundo ali ó Fiz nada? Bocada do vinho atraso no pescoço E vocês querendo botar a culpa logo em mim Ah tiração né E aí senhora E esse meliante aí Foi ele ou não foi? Não Não é esse não Deixa eu ver Não Não é não Isso aí nem dá medo Olha isso aí A cara de bunda dele O cara que me roubou Ele tinha um boizão Grossão Sabe? Aí dava medo Esse aí não dá medo não Esse aí é um bosta Como assim eu não dou medo senhora? Tá de tiração né Não é possível Ô vem o menor trajadão Igual eu aqui ó Camiseta do Corinthians Juliette Boné da Red Bull pra trás Bermuda da Ciclone Puma disse que no pé Meia na canela E você vem falar que eu não dou medo Não Não dou medo Não dou medo Deixa eu te trombar 10 horas da noite na rua Moscando Voltando do mercado Com a bolsa Cheia de objetos Cheia de dinheiro Pelo menos vai embora Moscando pra ver Como é que é o vagabundo? Ô seu policial Pega um contonete pra limpar Se você ouvir o ouvido aí Que você tá ouvindo coisa já Eu não falei nada não Nada Se eu pego esse contonete rapaz Bonete vai lá onde eu vou enfiar Ah vai pra bosta Seu policial Vazei Oi É Tem um brinde aqui ó Oxe as ideias Vagabundo número 3 Se aproxima Vagabundo não meu bom Vocês me respeitem Meu nome É professor Senhor Marginal Entendeu? Não é pra chamar de outra coisa não Ah então quer dizer que o vagabundo é marginal Não meu bom Eu sou professor Professor de marginalidade né vagabundo Rapaz Tá moscando rapaz Confesso foi você que roubou a senhora aqui né cara Primeiramente meu bom Não Segundamente Você não falte com respeito comigo Porque eu sou quem faz o filho de vocês virar homem Seus dois otários No caso Você que faz nosso filho virar marginal né O seu vagabundo Ah já depende do ponto de vista Entendeu? Cada um tem seu ponto de vista peculiar Sobre a situação Do entendimento do peculiar Do situação É Do ponto de vista do vagabundo Ele sempre tá certo né Foi só dessa vez senhor Eu tava precisando Vem com ladainha na minha orelha rapaz Mas eu já tô ligado Que é polícia rapaz Entendeu alguma coisa? Nem eu E aí senhora O que a senhora acha? Foi ele ou não foi? Porra Não Esse aqui não Esse aqui não A cara de mongão dele nunca Nunca ele conseguiria me roubar O tal fulocinho dele ó Esse aí não né Esse aí não Não peraí sério Você acha Você acha Você acha que eu não consegui Não Você acha mesmo que eu Logo eu Não conseguiria te roubar Acho Tá vendo isso aqui? É logo seu Otário Caraca Isso aí Ai meu Deus Como é que ele fez isso? Meu Deus do céu Não olha pra cá não Nojento Ai meu Deus O que que é isso? É um pacto com o cão é? Ai Jesus Cristo Oxi Nunca mais duvide de mim Valeu Vacilo com o peito Vagabundo acabou de te roubar E devolver os produtos de puta aí Vai querer dar queixa? Não Não Precisa não Precisa não Ô doutor Ô doutor Vamos ver aqueles dois ali ó Que eles estão parecendo muito suspeitos Você tá vendo? Coloca a cabeça mais pra cá Tá vendo ali ó Tô vendo senhora Tá parecendo suspeito Agora vai pra lá Vamos lá senhora Vamos lá Vagabundo 4 e 5 Se aproxima aí Fala pra Se aproxima pra quem mano? Vocês vão me dar o Nargas? Nargas? Cadê? Eu quero Que da hora mano Você também curte o Nargas Eu sou viciadaço em um Nargas Mano Eu curto tanto o Nargas Que Que vai demorar 80 anos Pra sair toda a fumaça Nossa mano Que da hora Essa é minha meta de vida hein No dia que eu chegar nesse nível aí Aí sim eu vou ser feliz de verdade É isso mesmo mano Prazer Bocada de fumata E você? Prazer mano Duduzinha do Nargas Aê No dia que você quiser fumar uns 500 roches Liga a nós Demorou? Demorou Vai caralho Você está moscando rapá No meio do reconhecimento de suspeita Que vocês vem meter bagulho de Nargas Nargas é o caralho porra Ah tá ligado né seu polícia O Nargas é sempre da hora É Ô doutor Eu não tô achando que é nenhum dedo desses dois não Sabia? Na verdade eu não tô achando que é nenhum desses aqui que me roubou Acho que nem nenhum Nenhum tem a cara de suspeito não Tô começando a achar também hein senhora E você zero mesmo? Sabe o que eu acho 07? O que você acha 06? Que é tudo vagabundo Olha o otário moscando com a corrente ali Falou seus otários Vou meter o pé com a minha mobiçado Sua o que? Mobiçado já Ô é a mobilete do embaçado Entendeu? Entendeu Dá uma carona aí ó moscão Pode ir pra cachorro Essa mão tá aí no garopão Demorou Tá bem aí mate lá Ô Ô Cijão Tá logo montado ao contrário Qual foi? RS 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 Nunca Nunca Jamais Em hipótese alguma Deixe as suas costas desprotegidas Otário A não ser que você tenha olho no cu Entendeu? Mas o cu tá coberto pelo short Jó As ideias Caraboca Eu sou o professor Eu sei do que eu tô falando Seu ramelão Comédia Ramelo com óculos Linguinha presa Bora logo agora Mete o pé nessa barra Mano Só sobrou nós dois Bora fumar o naga? Bora E aí 06 Já teve algum sinal de algum meliante por aí? Por enquanto não 07 E aí? Tá buscando 06 rapaz? Vai pro outro lado da rua lá Aqui eu tô vendo já Esse 06 viu? Bom otário Ai ai Ó senhora Vem pra cá rapaz Tá moscando? Que foi essa polícia? Então senhora Que pra fazer Ai para de me chamar de senhora Negativo senhora Como eu tava falando A gente vai precisar de mais Ah então vamos fazer assim Vamos tirar pau aí Se eu perder Você me chama de senhora Se eu ganhar Você me chama pelo nome Não importa Tá Impa 1, 2 e vai Então senhora Como eu tava falando pra senhora Pô pera aí 6 é par Eu ganhei E eu disse que não importa senhora Tá moscando? Não ouviu não? Não limpou o ouvido hoje de manhã não? Então 07 Eu não vi nada não Dei uma olhada aí no perímetro Tá tudo tranquilo Meio um ato de vagabundagem Pelo que eu olhei aí Eu acho que ele não tá aqui não hein Valeu hein 06 Inútil como sempre Senhora Vou precisar do detalhe Então meu senhor Como vocês sabem Ele tava com um saco preto Por baixo tava uma mochila Ele tava com uma camiseta azul do Chelsea Um chinelo preto e... Verde Ele também tava com uma bermuda azul e branca Bastante coisa hein senhora Por que que você só se lembrou dessas coisas agora? Muito conveniente hein Ah É porque ele tá passando ali na rua Ó ó ó Com um bocado de coisa na mão ó Vai 07 Você põe o nosso canela Rapaz Bora 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 Vamos pegar a vagabunda Peraí rapaz Peraí 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 Não, 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 não. Fala poliçotar Ai 06, o vagabundo tá achando que é Harry Potter pra atravessar a parede Toca nada filhão Otário 06, fala 07 Esse aqui não é aquele meliante que eu apontei logo no início do vídeo Pera aí É ele mesmo rapaz É isso aí rapaz, vai passar a noite no DP hein Vacilão Otário Pela saco Comédia Vagabundo Vacilão Eu não falei, eu não falei que era uma mochila nem do saco franco Aí seu otário pra... Calma aí Antes de mais nada, guarda minha quadrada aí Tirar aqui né, pra linha de segurança Tô ficando rapaz E aí seu otário, você roubou as contas da senhora ali né Não, como é que pode 06, não é possível 07, como você fala que não roubou, se nós vir você saindo da loja com um bocado das coisas rapaz Na moral Na moral, a loja eu roubei, mas ela ali... não Engraçadão você hein, vocês acham que nós vai acreditar aí nessa sua ladaria rapaz, nós tá ligado caralho E aí você tava com o mesmo saco preto na cabeça que eu vi Você consegue provar que é a porra do mesmo saco? Nós vai conseguir provar que é o mesmo saco preto e você vai ser pre... Senhora, não conseguimos provar que o saco é o mesmo Eu não tô acreditando que isso aconteceu Eu trabalhei tanto pra ter minhas coisinhas Eu vou aginar o seu de pé É isso mesmo senhora, calma senhora, calma Eu vou aginar o seu de pé Não senhora, calma senhora, calma senhora Calma senhora, calma, fica tranquila A gente vai conseguir uma confissão desse vagabundo Eu não quero uma confissão, eu quero minhas contas de volta Calma senhora, tá de boa rapaz, vamos conseguir suas contas de volta meu Tá tirando Aê 06, aumenta a temperatura do ar-condicionado lá Oxi 07 Pra quem que não vai mexer no ar-condicionado? Tá moscando, é? Pra que 07? Te digo, pra deixar vagabundo desconfortável rapaz Nego tá achando que tá em lazer aqui? Aqui cadê rapaz? Vagabundo tem que passar mal Demorou 07, é isso mesmo Vagabundo tá de sacanagem com nós Eita calor da porra menor Cê tá é doido, é velho Meu saco até pregou aqui, deixa eu despregar aqui Tá é doido meu amigo Calor da miséria, doido Abra eu o negócio aí, velho Cê tá doido? Tá calor porra nenhuma não, vagabundo Você que é vagabundo e vagabundo Quando tá fazendo vagabundagem, fica suando, caralho Eu sou igual uma pessoa normal Vai falar que tu não sou aí Não Nem um pouquinho? Tem Certeza? Ah, não falei Cala a boca, vagabundo Quem faz o interrogatório aqui é nóis Não é você não, rapaz Tá moscando, caralho Aí doutor, na moral Pode me interrogar Eu tô suuado Que eu não fiz nada Como você fala que não fez nada, rapaz Tá moscando, é? Não fez nada Não fez nada Tá ligado, caralho Não fez nada Nós sabemos de tudo Não fez nada Tá doido de mentir pra polícia, rapaz Não fez nada Não fez nada Masticada, dedicada, de busca, hein, caralho Não fez nada Não fez nada Na hora de ficar fumando lá na cadeia, tu vai ver, rapaz Não fez nada Não fez nada Tá ligado, né? É, realmente A loja eu roubei E você também roubou a senhora aí, rapaz Cê acha que não tá ligado Mas não tá ligado, rapaz Mete o louco no aqui, a polícia Não Ela não E a loja, hein? A loja, sim E ela? Ela, não Ah, é? Mas e a loja? Sim Hum E ela e a loja? Sim Não Tá moscando, rapaz É sim ou não? Não tem essa de sim, não É não Mas também é sim Como assim, rapaz? Tu tá ficando doido? Quer mentir pra polícia? Tu sabe o número real que tu vai se envolver, rapaz Oxi Eu já disse que é não Mas também é sim Mas também pode ser que não Pula, descida logo, rapaz Que eu não tenho tempo pra poder ficar escutando uma daninha de vagabundo É Eu já falei que é sim Mas também é não E também é sim Pois é, pode ser não Desisto, 07 Resolve aí Vai tomar no cu Porra, 07 Que porra foi aquela lá, meu? Ficou meia hora fazendo pergunta de outra fumeliante, rapaz Ah, 07 Eu tinha que tentar de alguma forma, né? Vai que vagabundo se contradizia Falava que sim Na hora eu já sacava da algema e sentava ali na prisão Porra Gente, vocês precisam conseguir minhas coisas de volta, gente Como é que eu vou sobreviver? Se é a minha chave do carro? Minha chave da casa? Minha chave do portão? As minhas chaves? É, então, senhora Na verdade A gente não tem prova suficiente Pra acusar aqueles vagabundo marginal Que tá lá dentro, não, meu Aí É, 07 Na verdade Que foi 06 Dá ideia Então, 07 Você sabe que a gente não é muito De fazer essas coisas, né? Nem sei o que é, mas não é Mas eu acho que a gente vai ter que recorrer Aquele nosso contato lá Ah, ah O que vocês estavam falando de mim aí? Tão me chamando de gorda, né? Hum É, pois eu também tô gordinha, né? Parece que eu comi uma melancia sem mastigar Aê, senhora Fica quieto aí, caralho Seus ignorantes Que contato que é, 06? Aquele lá, 07 Aquele lá de sempre, 06? De sempre, 06 Pô, 06 Você sabe que eu não curto ficar fazendo esse tipo de coisa aí não, hein, caralho O que a gente vai fazer, 07? Vagabundo furtou todos os objetos da senhora aí, ó E nós não conseguimos recuperar nada Vai deixar vagabundo sair no lucro? Vai fazer aparecer como? Nós vai fazer o quê? Vira mágico, rapá! Mosca, não! Oxe! Ó, 06 Mas se der errado é culpa sua, hein? Nossa! Mas é uma equipe, rapá! Eu não posso assumir o bião sozinho, não? Pode Oxe Pode falar, eu tenho tudo mesmo, é isso aí Vai, 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 vai Vai, vagabundo, encosta! Não na cabeça, rapaz. É isso mesmo, rapaz. Oxe, mosca, não. Peitadão, hein. Oxe. Eu tenho tudo, menos o que vocês querem. Me espera, me espera. Duvido que você não tem o que nós quer, vagabundo. Calma, 06. Primeiramente, dá oi pra senhora aí, vai. Oi, senhora. Eu tenho tudo. Só pra você saber mesmo. Meu nome é Marivalda, só pra você saber. Mas eu não queria saber, não. Inclusive, eu já sabia. Porque eu tenho tudo. Inclusive, seu nome. Idiota. Vai, vagabundo. Sem enrolação. Você tá com as coisas que roubaram da senhora aí? Eu não tô com as coisas. Mas eu tenho as coisas. Porque, você sabe, né. Não preciso nem te falar que eu tenho tudo. Tudo mesmo, de verdade. Claro que ele não tem, 06. Ele tá tirando uma com a nossa cara, porra. Eu não vou nem te responder se eu tenho ou não tenho. Só me responde aí, dona Marivalda. Quais são as coisas que ele pegou pra eu pegar pra você? Pode me chamar só de Marivalda. Não precisa chamar de dona, não. Esquece esse negócio. Não. Fala logo, dona. Roubaram a minha bolsa, a minha chave do carro. Roubaram o meu carro que tava dentro da bolsa. Que é um carrinho de brinquedo. Também roubaram a minha chave do escritório. A chave de casa. A chave da moto. A chave da bicicleta. A chave do skate. Roubaram tudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Tá tudo aqui. E não é que você tem tudo mesmo? É claro que eu tenho tudo, dona. Quem te falar que eu não tenho, pode me falar que eu vou lá quebrar. Tá ligado, né? Cala a boca! Agora fala aí quem foi que passou o produto de fute pra você, rapaz. Não. Ele não sabe, 07. Porra, não tá vendo? É claro que eu sei. Eu tenho tudo. Você acha mesmo que eu não saberia o nome de quem que eu negocio? Pelo amor de Deus, né? É muito trabalho pra ter tudo. Não é só ter tudo. Você tem que ter tudo pra ter tudo. Se eu te mostrar uma foto, vagabundo, você sabe? É claro. Cadê a foto, 06? Passa a foto no vacaralho. É isso, 06. Isso mesmo, é eficiente. Aqui, ó. Olha. Eu tenho tudo, mas... Visão raio-x eu ainda não tenho não, hein? O maluco tá com o saco preto na cabeça aí. Porra, 06. Tá moscando. Como é que ele vai reconhecer meliante, meliante com o saco na cabeça aqui, rapaz? Ah, 07. Pelo formato do saco, né? Ah, não. Formato do saco, 06. Formato do saco? Não, não. Mano, que tem tudo. Me dá o saco preto aí. Pera aí. Formato do saco, formato do saco. Pera aí, rapaz. E aí? É homem ou mulher, 06? Hã? É mulher. Como é que você sabe, caralho? Virou vidente. Pelo formato da roupa. Formato da roupa, formato da roupa. Aí, ó. Não falei? Vai, senhora. Vai, mete o pé. Hã? Idiota esse 06. E aí, 07? Como você se sente, hein? Tando errado pra caralho. Tá bom, 06. Para com esse caô aí e me dá a foto certa do vagabundo, rapaz. E aí, vagabundo? Tá reconhecendo outro vagabundo? Olha, o máximo que eu posso dizer pra não me incriminar é que sim. O vagabundo reconheceu o outro 06. Vamos meter o pé pra DP. E fica ligado que aqui é polícia, hein? Mosca não, rapaz. Tá ligado, né, caralho? Poxa, tava esperando pelo outro, né, rapaz? Isso aí, carigera, hein? Ainda bem que eu tenho tudo. Bora, senhora! Tá chapando aí, é? Entra no cacete do carro! Você que tá chapando! Você não viu que eu não entrei no carro, não? Que eu tô aqui parada? Ai! Adivinha, seu comédia! Um vagabundo alegou pra mim que comprou produtos de fuso de você, rapaz! Tá fudido, hein? Mentira! Verdade! Mentira! Verdade! Mentira! Verdade! Ah, então é verdade! Tô negra, vai! Pra prender! Isso aí! Vai passar o reto da vida em cana, vagabundo! É isso aí, rapaz! Sem reclamar, hein? Vai sofrer, hein? Sofre, otário! É isso mesmo! Pela saco! Comédia! Poxa! E mais uma vez, o dia foi salvo graças aos polícia mais idiota do YouTube! O 06 e o 07! Vai ser narrador tirando louco na nossa cara, 07! Bora quebrar ele! Bora quebrar ele, 07! Bora quebrar esse cara aí, xabora, rapaz! Nós vai te cagar, rapaz! Bora quebrar esse cara lá, velho! Bora quebrar esse cara aí, eu faço de novo logo! Tá buscando, rapaz! Oxê! Que por isso! Quebra lá pro rato, tu vai ver, rapaz! Gol! Vai, chupa, filho da... Acabei de fazer mil gols em você lá, ó! Ah, não, esse maluco tá tirando com minha cara! Você não fez essa porra aí não comigo não, na desgraça! Não, não, na moral, esse maluco tá tirando comigo não, na desgraça! Que porra que vai me fazer esse bagulho comigo que eu não vou fazer? Ah, filha da puta! Que maluco, meu! Que isso? Que isso? Digo eu! Eu também! Larga minha corrente! Eu vou pra São Paulo, porra! Caralho! Eita, porra! Ah, pelo amor de Deus, né? Ih, tá cheio dos amiguinhos, ó! Amiguinhos não! Conhecidos, tá? Quer apostar quanto que ele vai voltar todo diferente? Vim, então! Ele vai no mínimo cortar o cabelo! Nada a ver! Eu nem vou cortar o cabelo, tá? E aí? Ficou da hora? Valeu! Ah, mano! Ficou pica! Vai sim! Eu nem vou! Fique esperto lá em São Paulo, hein! Ué! Por quê? Lá tem muito assalto, hein! Saudades, Rodoel! Tomou uma facada lá no metrô Santa Rosa! No pescoço? Não! Ah! No coração! Por que que todos os seus primos tomam a facada? Nem são todos eles! Só foi o Cleidon, Rodoel e o Gabriel! Saudades, Gabriel! Tá, mas primeiramente, eu não sou seu primo, tá? E, segundamente, relaxa! O pai manja, né? Ainda mais que eu vou estar com o... Embaçado! E aí, nerdola! Comédia pela chaco! Burro, idiota! Quanto tempo, caralho! Tô saudade, cachorro! Não, mas é isso aí, mano! Cê é louco! Ó! Só cuidado pra não ser roubado, é! Ah! Impossível, né? Porque eu só trouxe 100 real e tá bem aqui! Ué! Cadê meu cenzinho? Ah! Seu cenzinho eu não sei! Mas o meu cenzão tá bem aqui, ó! R.S. 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 Sild, você assistiu o filme novo do Matrix que lançou, cachorro? Ó, eu acho que não é esse bagulho de nerd, nada a ver, já! Ó, cala a boca, para com isso! O bagulho é soltar bola e jogar pipa, tio! Tá mostrando, né? Ah, pelo amor de Deus, soltar bola e jogar pipa é meu ovo! Ah, vi 10, moleque! Para que eu soltou, mano! Nerdola! Cala a boca, cala a boca! Nerdola! Ah, cala a boca! Pelo amor de Deus, você nunca assistiu esse bagulho nada! Eu acho que não é isso que eu assisti no TV, já! Cala a sua boca, eu nem sou nerd! Vai voltar pipa, jogar bola, bagulho de filme, já! Nada a ver isso aí que você tá falando! Nerd! Marivalda! Oxi! Você tá aqui também? Não, tô lá, ó! Ah, tá lá? Não, demorou! Vou lá! Fui no lá, velho! Se você tá lá, viu? Fui no lá! Ué! Fui lá e você não tava lá não, viu? Mas é burro, hein? Por que que se chamam de nerd? Ah, é porque eu gosto de anime e a gente tá aí... Para, guarda, é bom! Entra no saco! Oxi! Que isso? Sequestro, é? Faz ideia! Sequestra o seu burro! Ah, não, mano! De novo não! Pelo amor de Deus, todo dia! Vai! Vem com os três em filha indiana e anda pra lá! Ué, como? Se a gente não tá vendo nada... Se vira! Mano, anda logo! Não, seu burro! Ué, você que falou pra nós andar, João? Não, seu burro! É pra lá! Ah, demorou, né? Foi bom, né? Ué! Então fiquem de boa aí! Assaltado! Eu não vou ser! Garanto! Ah, então você é o bichão, então! Ah, beleza! Mas e aí? Você vai ficar na onde? Ah, bucado! Tá ligado, né? Pai, tá estourado! Vou logo ficar na casa de uma mina! Tá cheio de descontate de vagabundo, nem de vídeo com os amigos! Demorou, hein? Não, CDF! Não é vagabunda, não! Eu vou ficar na casa da... É o quê? Não, é da... O quê? Eu vou ficar na casa da... Dá pra ser arrombado aí, por favor? Tirou do cu, foi? Ah, valeu! Na casa da minha mina! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que tá acontecendo aqui com a minha? O quê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tira o saco da cabeça! Oi, Cisão! Como assim? Eu tirei o saco da cabeça! E ainda tá tudo escuro! Tô vendo nada! Nossa, engraçado! Nós dois é burro, hein? Mas você, Jão! É a bola burrice do mundo, ave maria! Ignorante! Bicho burro, mongão! Nossa, idiota! Retardado! Mangolóio! Ah, tá, Jão! Tava vendado! Nem tinha percebido! RF, RF, RF! Ué! Essa aqui da minha casa? Sim, senhora! Você está exatamente na sua residência, minha senhora! Pode entrar, senhora! Ixi! Qual foi do seu mordomo, ô Marivalda? Você tem um mordomo? Não, eu não tenho, não! Quem tem é minha avó! Mas por que ele sequestrou a gente? É mesmo! Mas vou dizer, por que você sequestrou a gente? Sou de zoeirinho, senhora! Tá bom, faz isso, tá bom! Nossa! Essa é a sua casa? É! Tem certeza? Tem! Mas não é aquela ali, não? Não, Jão! Aquela ali é a minha! Tá chapã, né? Tu mora aí? Ah! Só de vez em quando, tá ligado? E quando não é no enquanto da vez? Ah! Aí eu moro com as ovas, né? RF, RF! Meu ovo! Ninguém te quer não, embaçado! Cala a boca, Jão! Você não sabe de nada! Tem várias idiotas no pente do pai! Gente, a gente vai uma entrada que a polícia passa aí prenda embaçado! Vem, vem! Vamos, vamos! Uh! Nossa! Vocês viram aquilo? Por quê? Tem nada ali, ó, teu idiota! Mó vibe de casa assombrada! Tá mostrando a boca, Jão! Você tá falando merda aí, sabe de nada, ó! Mas ele ali, eu tava vendo nada, né? Você tá 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 vendo o fio de terror aí, depois fica vendo coisa aí, tá vendo o bicho! Ah, tá com isso, cara! Vai, eu doido pra levar um tapão na cabeça desse nerdola, idiota! Só por Deus, hein! Vamos fazer alguma coisa da hora! Gente, gente, vamos jogar bola! Ô, mas eu não vou no gol, não, hein! Eu não curto essas paradas de ficar levando bolada, não, Jão! Sai fora! Eu, hein! Pô, se eu for no gol, ninguém joga! Ah, mas nem que eu vou no gol! Ah, então pode chutar, vai! E aí, galera, beleza? Será que eu posso dar um chute aí, na moral? Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Será que eu bebi também? Pelo amor de Deus! Olha esse moleque, mano! Aí, galera, se prepara, que eu vou chutar de dedinho, hein! Vai! Nossa! Ah, acertou, Jão! Acertei! Ah, acertei! Sai daqui, que agora que eu vou chutar! Vai, Maripalda! Ai! Agora é minha vez, Jão! Sai! Ai! Deixa que eu pego essa! Vixe, meu chute rasgou! É, suave, eu tenho outra! Ai! 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 Finalmente! Ih! Nossa, tá de noite já! Ainda bem que eu tenho uma lanterna! Ih! Cadê? É! Passei! Tá de boa! Tô com tempo! Tô com tempo! E aí, rapaziada! Peguei a bola! Rapaziada? Rapaziada? Devem ter ido pra casa, né? Vou lá! Cheguei, galera! Peguei a bola, hein! Nossa, nerd! Você é maluco, Jão! Você sumiu todo esse tempo? Só pra poder ir atrás de uma bola? Seu idiota! Tá chabando, é? Seu animal! A gente ficou preocupado! Só não chamou uma polícia pra ir passar desse chão dos dedos! É, felo! Imagina se a polícia corre, ó! Em mim! Ô, gente! Mas eu só fui atrás da bola! A gente tinha uma bola! Empecil! Ah, tá! Pelo amor de Deus! Você é muito burro! Você é muito burro! Eu não sabia o que é tão burro pra você! A gente viu outra bola! Eu não sei pra que você não ia correr atrás de uma bola! Pelo amor de Deus! Eu não sei mais o que eu faço! Não sei mais o que eu faço! É muito burro! Pelo amor de Deus! Passado! O que é que a gente faz? Taca aquele lá pra fora, hein! Putz! É, ué! Vai embora! Tome saque o nervo! Ai! Ah! Ah! Nossa, mano! E agora que eu não tenho um lugar pra dormir, família? Moiô! Ah, puta que fácil! Nossa! Bem que podia ter um lugar pra eu dormir, né? Marivalda, 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 Marivalda! Calma, João! Seguinte! Vamos assustar o nerdão das idiotas! Vamos, vamos! Seguinte, Marivalda, o plano vai ser assim, ó! Onde é que eu tô, mano? Vai, vai, vai! Meu Deus, vamos salvá-lo, Marivalda! Vamos, nerd! O ó, nerd! Meu Deus! Fica aquele, ó. Vai, meu Deus! Vamos Judo pra volta! Aí, meu Deus! Ai, meu Deus, tô com medo! Meu Deus! C Sangue me, nerd! Meu Deus! Fala, merd, fica 5, 0! Fala na cama! Fala! Nerd! Nerd! Acorda, Nerd! Pelo amor de Deus! Acorda, Nerd! Põe mostrar! O que é isso? O que é isso? Vai, meu Deus! 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 Foi ele que me jogou na piscina lá? Não! É! Foi sim! Coloquei em! Vamos lá pegar ele, Jão? Vamos? Ah, vamos! Primeiras damas, né? Tá bom! Pode vir, galera! Pode vir! Vai! Ai, meu Deus! Tá suave, Jão! Tem ninguém! Tá aqui não! Tá aqui não! Me cão! Aaaaaaah! 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 Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! BROA! Tá querendo, Jão! Tá querendo, Jão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Nossa, Ju! Ai, meu Deus! Nossa, Ju, vou te aproveitar pra dar uma beijada! Ai, meu Deus do céu! Que que é isso? Ai! Soltou esse gato, Ju! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Putz! Ah, não, não! Tá tudo bem, Ju! Tá tudo bem! Já tô tranquilo! Eu já fugi do monstro! E agora tá su... Ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, embaçado? Isso não é hora de dar dormido? Embarra, levanta! Levanta! Sai! Sai! Vem! 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 Ô, nerdão! Cadê a Marimão? Não, não! No, nerdão! Eu não sei o que eu vou fazer! Eu vou pular aqui! Ai, ai, meu Deus! Eu vou entrar aqui! Eu vou entrar aqui! Socorro! Oh! Nossa, socorro! Oh! Você ouviu isso? Isso o que? Estranho, sai, sai, sai Cadê? Cadê? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que a gente faz? Chama a polícia Não chama a polícia não, já Por quê? Porque ele tá envolvido com o Bell aí, né? Um não, já Vários R.F.R.F. Você não tá nem ligado, eu dei maior fuga de mobilete A 200 por hora O policial ficou na minha bota, depois sumiu E a fuga já vem contando de uns dias, tá bom? Polícia Atrás está Atrás está É a polícia Calma aí, senhor Eu vou me beijar, rapaz Polícia, rapaz Feliz Natal, família Que vagabundagem é essa aí, rapaz? Oi, seu polícia Maior da zarra Vizinhança toda reclamando Incomodando todo mundo, rapaz De acordo com a lei número 137 Do código anti-vagabundo É proibido Mais de um vagabundo por residência Sobe zoeiro daqui, eu tô vendo dois Eu não sou vagabundo não, viu? Ah, não é vagabundo não, né? Não Então cadê o RG, porra? Tá bem aqui no meu bolso RF, 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 nerdola, idiota Diz que não é vagabundo E não tem a porra do RG, rapaz Oxi Ah, o Gema é 06, vai Não, senhora polícia Não precisa prender o menino, não A gente só tava brincando aí A gente tem uns gritinho aqui Por isso que devem ter chamado a polícia Gritinho, senhora? Código 160, porra, 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 porra Vai, 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 vai Gente, o que é isso? É o que, rapaz? Se teve grito Teve vagabundagem, rapaz Perdeu o menino, perda, meu irmão Desculpa, meu senhor Você me respeita aqui Eu tô brincando no copo Me liga o mal aí no carro O vagabundo costuma se esconder aqui Rapaz, vagabundagem tá difícil de ser achado hoje em dia, hein Tá trampando direito, rapaz Cadê vagabundo? Vagabundo, não vejo Eu, hein? Ô, seus policiais Por que vocês estão procurando lá atrás? É, isso mesmo Lá atrás tá estranho, seu polícia É mesmo, rapaz? É 06, vamos lá, 06, bora, 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 parceiro Bora lá, então, 07 A vagabundagem tem que ficar ligeira, hein Oxe, rapaz, sem eu pegar o seito-chumbo, hein O bagulho vai ficar sincero aqui agora, rapaz Vai, vai, vai Nossa, Jão, cê é louco Quase que eu trombo de frente com os policia Mas também que eu trombo é pouca, Jão Pai manja de luta, hein E eu da forma aqui, ó Toma, direto na cara dele Vixe, Jão, deu ruim E agora? E agora, digo eu, a casa é sua Já sei Usa pra prender ele Como? Assim, ó Perdeu, saco de vacilo O bagulho vai ficar doido, idiota Essa casa caiu, mané E aí, gente Quem será que é? É um professor sem o marginal, Jão É a Marginilda Eu acho que é minha mãe Ué, mas ela não te jogou no lixo? RS, RS É, por isso mesmo, tá ligado? Vai que ela voltou Vai, 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 louco, gente Ensina a máscara dele Vai, Jão, ensina logo Vai, 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 vai Um cabo de corrente Não, Betta É o cabudo de roquente Morrente de cubado? Rabudo de batente RS, RS, RS Que? Ah, não, 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 não Eu falei que você ia cortar o cabelo Otário Calma, boca Ah, então era você o tempo todo, então Era Ué, mas você não tava lá na Bahia Lá em Salvador, lá? Não, idiota Era meu irmão gêmeo Você tem um irmão gêmeo? Não, né? Mongão Era eu E depois vem falar que eu sou o mais burro E você é mesmo, né? Eu concordo com ela E você é mesmo, idiota E como é que você fez isso tudo? Muito fácil Enquanto você tava chegando na casa do CDF A gente hackeou o site que você tinha comprado a passagem E descobriu pra onde você ia viajar, seu idiota Eu deixei tudo armado com aquele otário do CDF Pra eu viajar pra São Paulo E te dar maior sustão E tudo teria saído perfeitamente Se não fosse por sua causa Seu quatro olho Comédia Por sua causa Linguinha Trouxa E por sua causa Sua Idiota Nossa Isso aqui tá parecendo mais um episódio do Scooby-Doo Ah, então o episódio já acabou Valeu, tô indo embora Arrasei Ô, Bucado Você veio sozinho? Oxe Eu vim, caralho Qual foi? Tem certeza, Jão? Tenho, né? Acabei de falar tudo aí Do plano aí Que eu fiz aí Então quer dizer que ninguém Absolutamente Ninguém Veio com você Não, ninguém Tô sozinho Eu e eu Então quem que é esse maluco aí atrás de você? Atrás de mim Ah, tá bom Você acha que eu sou otário? Eu vou cair nessa daí Se tem alguém atrás de mim aqui Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês já foram o melhor, rapaziada Ah, tá bom O que 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 faz? Ah, tá bom Nossa Tá escuro aqui, hein? É claro, Jumei Tá com a luz apagada Pera aí Que eu vou acender, Jão Calma aí Deixa eu procurar aqui Ui Não é aqui não, hein? Nossa Que fedor é esse? Aonde que eu enfiei o dedo, Jão? Você não vai querer saber Ai Ai, meu Deus Ai Ô, Jão Por que que não junta nós quatro E dá um pau nesse monstro aí? É Cientificamente falando Nós somos quatro E ele é só um monstro Numa cadeira de roda Eu tenho isso aqui pra ajudar É, realmente, hein, rapaziada Mas eu acabei de sair Do meu antigo emprego de monstro Então, pô, eu tô suave Não vou bater no meu antigo Colega de profissão, não Vou ficar aqui de boa Mesmo pode ir lá Quebrar ele na porrada Que eu tô suave Então vamos quebrar ele Então vamos AAAAAAAA Ai, meu Deus Céu Agora você vai me ouvir Eu tô 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 E assim Nerd, embaçado e Marivalda Fortaleceram sua amizade É isso mesmo Espancando um monstro Moral da história Nunca tenha amigos É isso aí Valeu Valeu Tchau